Aqui, quatro amiguinhos, só cadê o resto do pessoal? Daniel, boa tarde, Giovana Vargas, Gustavo Souza, Pedro Henrique. Onde estão nossos outros coleguinhas? Boa tarde, professor. Boa tarde. Estou vendo aqui no grupo de vocês as mensagens de WhatsApp. Pedro Henrique, Daniel, Pedro Henrique, Daniel, Pedro Henrique, Daniel, Lucas. Aqui, o Lucas não está na aula, por quê? Cadê esse pessoal, hein? Dá um toque para eles aí que essas faltas aqui vão ficar rolando, meu. E aí depois, como é que vai fazer? Aí já viu. Olha lá, vamos lá. Ampliei aqui, pessoal. Dá para enxergar a telinha aí? Finalmente? Sim. Muito bem. Então, está aí na página 50 o exercício, né? Nós resolvemos aí o exercício 1. Calcule os valores de x e y em cada paralelogramo a seguir. Ah, então isso aqui é tranquilo, né? Porque você observa o paralelogramo. Nós sabemos aqui que os ângulos que são opostos, né? Eles têm o mesmo valor, eles são congruentes. Então, aqui o ângulo de x mais 18, ele é congruente ao ângulo de 2x mais 12. Então, eu faço uma igualdade aqui, né? Nessa igualdade eu faço x mais 18, opa. x mais 18 é igual a 2x menos 12. E aí, tudo que tem x eu passo lá para o lado esquerdo, os membros do lado esquerdo, e tudo que não tem x eu deixo aqui para o lado direito. Então, vai ficar x menos 2x, né? De um lado. Ou eu posso até fazer o contrário, se eu quiser deixar tudo que tem x do lado direito e tudo que não tem x do lado esquerdo, vai dar a mesma, né? Uma igualdade. Basta você isolar, então. Eu vou fazer, então, com que 2x menos x vai dar x, né? E que menos 12 com menos 18 vai dar menos 30. Então, o sinal de menos com menos vai dar na mesma, vai ficar o nosso valor aqui de x igual a 30, né? No outro ângulo oposto aqui, pessoal, então eu vejo que esses dois ângulos opostos, esse de 132 graus, ele é congruente ao seu oposto aqui de 3y menos 6. Então, eu vou igualar, né? 3y menos 6 é igual a 112 graus. Passo o menos 6 para o lado de lá, vai ficar 132 mais 6, 138. O 3 está multiplicando o y, então eu passo para o lado direito dividindo. 138 dividido por 3, eu vou chegar em 46 graus para o valor de y. Moleza aí, turma? Sim. Muito bem. Posso ir para outra página já? Sim. Então, vamos lá para o item B, na página 51. Tem outro paralelogramo aqui, né? Então, veja a propriedade, né? Desses paralelogramos. Os lados opostos, né? Que são paralelos aqui, eles têm a mesma dimensão. Eles têm a mesma medida. Então, eles são lados que têm um tamanho que indica congruência. Eles são congruentes. Então, 2x mais 5, deste lado, é congruente ao outro lado que vale 11. Eu posso escrever, então, que 2x mais 5 é igual a 11. Eu vou passar o 5 para o lado direito, então vai ficar 11 menos 5, 6. 2x é igual a 6. Eu vou pegar e passar o 2 aqui do x, isolando para o lado direito, dividindo. 6 dividido por 3, x vai ser igual a 3. Da mesma forma que esses lados aqui, paralelos, né? 5y menos 18 e o lado que mede 22, também são congruentes. Então, eu posso igualar a dimensão dos dois. 5y menos 18 vai ser igual a 22. Passo o menos 18 para o lado direito, vai ficar 22 mais 18, 40. Se 5y é igual a 40, eu isolo o y, passando o 5, que está multiplicando, dividindo para o lado direito. Então, o y vai ser igual a 40, dividido por 5. E o y vai ser igual a 8. No item C, eu tenho aqui o nosso paralelograma. Vejam, então, que eu tenho essas diagonais, né? As diagonais do paralelograma, elas também têm essa propriedade de se encontrarem no ponto médio. Então, o ponto em que elas se cruzam, o ponto que é comum às duas diagonais, é justamente um ponto médio. Um ponto que divide cada uma das diagonais em dois tamanhos iguais. Então, eu posso fazer o quê? Posso dizer que 3y menos 1 vai ser igual a y mais 5, nessa diagonal primeira aqui que está descendo. Nessa igualdade, então, 3y menos 1 é igual a y mais 5. Eu vou passar o que tem y para o lado esquerdo e o que não tem y para o lado direito. Vai ficar, então, 3y menos y me dá 2y. E do lado direito, eu tenho 5. O menos 1 passa para esse lado, vai ficar mais 1. 5 mais 1, 6. 2y igual a 6. Eu isolo o y, passando o 2 para o lado direito, dividindo. 6 dividido por 2, portanto, o y vale 3. Da mesma forma, com a outra diagonal que eu tenho aqui, nessa diagonal que eu tenho x e 2y, eu vou fazer a igualdade, né? Porque tem a mesma dimensão esses dois segmentos, esses dois tamanhos, né? Portanto, então, x vai ser igual a 2y. Eu já descobri quanto vale y. Y vale 3. Então, x é igual a 2 vezes 3. x, portanto, vai valer 6. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. Muito bem. Então, vamos lá para o exercício 2, né? Analise as afirmações a seguir e assinale verdadeiro, né? Para as verdadeiras ou f para as falsas. Então, vamos analisar. Todo retângulo é um paralelogramo? Verdade. Todo retângulo é um paralelogramo por quê? Os paralelogramos devem ter lados que são paralelos, né? Entre si. Então, se o retângulo tem dois lados, né? Dois pares de lados paralelos entre si, ele também é um paralelogramo. Todo losango é um paralelogramo? Verdade. Todo losango vai ser um paralelogramo porque ele vai ter os seus lados paralelos, né? Tem dois pares de lados paralelos entre si. Todo retângulo é um losango? Ah, eita. Não? Não acontece isso. Porque no nosso losango, o que acontece no losango? Ele pode ter os ângulos, né? Os seus ângulos internos são ângulos que podem ser diferentes de 90 graus. E o retângulo, obrigatoriamente, tem que ter os seus quatro ângulos internos igual a 90 graus. Então, um retângulo, né? Não posso dizer que todo retângulo é um losango. Por causa dos ângulos internos. Entender. Todo quadrado é um retângulo? É verdade. Todo quadrado é um retângulo. Por quê? O quadrado, né? Todo quadrado vai ter os ângulos internos de 90 graus. Vai ter dois pares de lados paralelos. E ele vai ter uma coisa especial que os seus quatro lados têm a mesma dimensão. Os quatro lados são congruentes. Então, é um retângulo especial. E o item E, todo quadrado é um losango? Verdade. Todo quadrado é um losango. Por que vai ser todo quadrado um losango? Porque todo quadrado vai ter também os seus dois pares de lados, né? Paralelos. Apesar de esses pares de lados paralelos terem a mesma dimensão. E terão aí os seus ângulos internos, né? De 90 graus congruentes entre si. Tudo bem, Turma? Sim. Bom, aqui tem o exercício 3 que diz o seguinte. Quais são as medidas dos ângulos internos do paralelogramo da figura? Então, aqui ele está dizendo que este ângulo vale A mais 10 graus, né? E esse outro ângulo vale 3A menos 30. Como que eu vou descobrir quais são as medidas desses ângulos? Vamos lembrar, então, que a soma dos ângulos internos do nosso paralelogramo, ou seja, dos nossos quadriláteros, tem que ser igual a quanto aí nesse caso? Nesse caso, nós vamos somá-los e perceber que vai ser igual a 360 graus. Então, todos os ângulos internos de um quadrilátero, quando somados, tem que dar 360 graus. E se você fizer a soma de dois ângulos consecutivos de um paralelogramo, ou seja, se você pegar a metade do seu total, esses dois ângulos consecutivos devem somar 180. E os outros dois ângulos consecutivos também devem somar 180. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a somatória de A mais 10 com 3A menos 30, e a soma desses dois ângulos consecutivos tem que dar 180, porque os outros dois do outro lado têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho. Então, se somar os outros dois do outro lado, também vai dar 180 a soma desses dois. Então, eu posso montar uma equação assim. A mais 10, mais 3A menos 30, igual a 180, que é a soma desses dois ângulos consecutivos. Tudo que tem A, eu deixo do lado esquerdo, e tudo que não tem A, eu passo para o lado direito. Então, eu vou fazer 3A mais A, 4A. Do lado direito, 180, eu passo menos 30, vai ficar mais 30, eu passo mais 10, vai ficar menos 10. 180 mais 30, menos 10, então, eu vou chegar aqui em 200. 4A vai ser igual a 200, eu vou isolar o A, passando 4 dividindo, 200 dividido por 4, portanto, o A vai valer 50 graus. Tudo bem, Turma? Sim. Já posso passar aqui para o outro? Pode. Giro aí na postulinha. Sim. No exercício 4, ele pede para determinar as medidas indicadas por uma encódica e os paralelogramos a seguir. Então, aqui eu tenho o item A, está me mostrando esse paralelogramo aqui, A, B, C, né? Aqui teria um ponto D, que seja. Então, me mostra esse ângulo de 40 graus, né? Nessa ponta aqui, nesse lado. ele me mostra que aqui tem um ângulo de 75 graus, aqui no ponto C, e que é que eu descubra quanto vale esse ângulo aqui no X, no ponto B. Bom, se aqui eu tenho um paralelogramo, significa que os ângulos opostos a esses dois vértices, esses ângulos opostos a esses dois vértices têm o mesmo valor, são congruentes. Então, eu sei que o ângulo é no ponto A, também vale 42 graus. Aqui no ponto A, 42, não, 40 graus. No ponto A, o ângulo é de 40 graus também, porque o seu ângulo oposto aqui, no paralelogramo, também vale 40 graus, são congruentes. E eu descubro, então, que eu tenho um triângulo, A, B, C, nessa região do paralelogramo. E que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é de 180 graus. Então, eu vou fazer a somatória para descobrir o X. 75 graus aqui, mais 40 graus no ângulo A, mais X, tem que dar 180. Então, X mais 75, mais 40, é igual a 180. Tudo que tem X de um lado, tudo que não tem X do outro. Passa o 75 para o lado direito, passo o 40 para o lado direito, eu vou ter 180 menos 75, menos 40. Portanto, o X vai ser igual a 65 graus. Tudo bem, turma? Sim. No item B, ele mostra também esse paralelograma com essas duas diagonais, passando aqui, né? Ele, então, tem esse primeiro ângulo de 39 graus, e ele dá também esse ângulo de 72 graus para nós aqui. E ele quer que descubra o valor do ângulo X. Bom, para descobrir o valor do ângulo X, eu vou, então, usar algumas propriedades lá no paralelograma. Então, vejam que esse ângulo X, se eu prolongar este lado do paralelogramo e comparar com a diagonal que está passando aqui, prolongada também, esse ângulo X é oposto ao vértice a esse outro ângulo. Então, eles têm o mesmo valor. São congruentes. Se eu tenho um ângulo, aqui, uma abertura de X, então, o ângulo oposto a esse vértice, onde se cruzam o prolongamento do lado com a diagonal, eu também terei o mesmo valor de X. Serão iguais. Outra coisa, né? Se eu observar que tem 72 graus aqui, esse ângulo, que é um ângulo suplementar, que é o ângulo que falta para 180, eu faço como para descobri-lo? É simples. Eu sei que a soma desse ângulo A mais 72 graus tem que dar 180. A é o ângulo suplementar. Então, vejam que eu já posso descobrir quanto vale esse ângulo A. A vai ser igual a 180 menos 72 graus. Portanto, o A vale 108 graus. Bom, se eu achei o ângulo A, fica fácil agora para a gente poder calcular o ângulo X, porque eu enxergo um triângulo aqui. Está vendo? Eu tenho um triângulo nessa região. Olha aqui os segmentos formando este triângulo. E esse triângulo que eu tenho, eu tenho esse ângulo de 39 graus. Eu tenho o ângulo A que eu descobri que vale 108 graus. E eu vou descobrir o ângulo X. Como? A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então, eu faço X mais o ângulo A que eu descobri que é 108 mais 39 graus 180 graus. Passo tudo que não tem X para o lado direito. vai ficar 180 menos 39 menos 108. X, portanto, vai valer 33 graus. E os ovos de qualidade estão passando aqui na minha rua. As galinhas ficaram loucas. Olha a promoção dos ovos. Estão ouvindo aí, ô? Dúvida aí, pessoal? Não. Esse ovo deve estar bom, hein? Meu, já é sexta vez que me passa o carro dos ovos aqui na porta hoje. Vou te falar, viu? Eu tive que sair do meu cantinho lá do meu cafofo lá que eu faço as aulas. A mulher resolveu pintar a parede, lixar, passar massa e me tirou de lá, cara. Agora, eu fico aqui do lado da janela e fica esses carros de ovos aí atrapalhando toda hora. Não é fácil, não, viu? Vamos lá para o cinco? Sim. Pessoal, exercício cinco diz aqui, ó. No paralelogramo M, N, O, P da figura ao lado temos Q. Então, vão as informações ali. Q é um ponto do lado M, N. Beleza. O segmento M, Q mede três. O segmento M, P mede seis. E aqui ele está falando que o segmento O, Q é a bissetriz do ângulo P, O, N. Então, vamos olhar para esse carinha aqui nesse desenho, né? Então, quadrilátero é o quadrilátero M, N, O, P. Beleza. Falou que o tamanho de M, Q então, vamos procurar o M, Q. De M até Q eu tenho um tamanho de três. Está aqui, eu vou marcar aqui o tamanho de três. De M do ponto M até o ponto Q. O tamanho de M, P o segmento M, P vale seis. Então, o segmento que vai de M até P vale seis. Marquei aqui na minha figura. O, Q é a bissetriz do ângulo P, O, N. Então, O, Q é a bissetriz desse ângulo que é formado pelo ponto P O, N. Então, eu faço aqui a representação desse ângulo e se esse segmento O, Q ele é a bissetriz, então, ele está dividindo esse ângulo em dois ângulos de valor congruente. Dois ângulos iguais. Duas metades iguais. que eu vou representar então pela letrinha A. Cada um deles valendo A. Então, ele quer que calcule, né? Vamos calcular o perímetro do paralelogramo M, N, O e Q É M, N, P, Q Para calcular esse perímetro, pessoal nós precisamos somar as dimensões dos tamanhos dos quatro lados. Então, vejam que eu já sei que um desses lados que é no segmento M, P vale 6 O outro lado também tem que valer 6 o segmento N, O Então, 6 para esse lado 6 para esse outro lado E agora como é que eu vou fazer aqui para a gente poder descobrir o outro lado A gente observa aqui eu tenho um triângulo né? Esse triângulo que está formado aqui nesse ponto é um triângulo que tem esse ângulo A Esse ângulo A é o mesmo que esse outro ângulo da projeção dessa bissetriz que também vale A Se essa bissetriz está projetada passando por esse lado que é paralelo então aqui nesse vértice que é o ponto Q nesse vértice eu tenho ângulos que estão opostos ao vértice então se aqui eu tenho uma dimensão valendo A aqui também vai valer A e como esse ângulo é oposto ao vértice a esse ângulo interno aqui também vale A então se este ângulo vale A e este também A veja que eu estou lidando então com um triângulo que é isósceles se o triângulo é isósceles significa que ele tem os dois lados iguais aqui tem dois lados de mesma dimensão o terceiro lado não tem a mesma dimensão mas os dois lados que eu tenho aqui que correspondem ao lado QN e ao lado NO ou ON se você preferir por ser um triângulo isósceles eles devem ter o mesmo tamanho então se este lado vale 6 este outro lado também vai valer 6 e veja como ele falou que o segmento MQ vale 3 esse tamanhinho aqui esse pedacinho aqui 3 mais 6 eu vou chegar em 9 é este lado aqui de baixo paralelo aqui ao lado de cima então já descobri quanto valem os lados no nosso paralelogramo basta somar agora para você calcular o perímetro então você vai somar 9 com 9 com 6 com 6 e vai chegar então em um perímetro de 30 está aqui deu para entender o raciocínio pessoal? sim tranquilo? alguém tem dúvida dessa passagem aí? não vamos lá então para o item B a diferença entre os perímetros do quadrilátero MQOP e do triângulo QNO então eu tenho que subtrair o perímetro do quadrilátero do perímetro do triângulo como que eu vou fazer isso então? bom o perímetro do quadrilátero a gente já sabe deixa eu só desligar aqui o perímetro do quadrilátero a gente já conhece esse perímetro do quadrilátero vai ser mostrado então como? vai ser essa dimensão aqui 3 mais o segmento QN desculpa mais o segmento OQ que está aqui que vale 6 mais 9 mais 6 ou seja o perímetro do nosso quadrilátero eu posso representar por 18 mais o tamanho do segmento OQ que seria o nosso perímetro do nosso triângulo O perímetro O perímetro O perímetro do triângulo QNO ou seja Q N O eu tenho um tamanho de 6 mais 6 mais o tamanho do segmento OQ então está aqui o perímetro do nosso triângulo 6 mais 6 mais o tamanho OQ Então vejam se eu tenho uma diferença entre os dois e essa diferença eu vou mostrar aqui como sendo 18 mais OQ que seria o perímetro do quadrilátero menos 12 mais OQ essa diferença entre os dois perímetros e veja que eu tenho então 18 mais OQ tirando parênteses aqui vai ficar menos 12 com menos OQ esse OQ com OQ vai cortar e vai sobrar então 18 menos 12 apenas então essa diferença vai valer 6 então eu escrevi o perímetro do quadrilátero em função do segmento OQ o perímetro do quadrilátero então é 3 daquele pedacinho daqui mais o segmento OQ mais 9 mais 6 ou seja isso aqui vai ser igual a 18 mais OQ e o perímetro do triângulo QNO 6 de um lado 6 do outro mais o segmento OQ então isso vai representar 12 mais OQ subtraindo um do outro eu obtenho então 18 mais OQ menos 12 mais OQ OQ vai ser cortado porque um vai ficar positivo e outro negativo 18 menos 12 portanto essa diferença vai dar 6 tudo bem pessoal sim muito bem olha pessoal nós vamos entrar aqui em paralelogramos especiais nosso próximo assunto é dos paralelogramos especiais então esse assunto vai se vai tratar aí dos retângulos primeiro primeiro nossos paralelogramos especiais nossos retângulos também nós vamos trabalhar com os losangos então é outro paralelogramo especial as propriedades os seus elementos aí dos losangos os quadrados também os paralelogramos especiais com algumas das suas propriedades aqui vão aparecer alguns exercícios a respeito desses amiguinhos e lá pra frente nós vamos também trabalhar com os trapézios eu não vou entrar nesse assunto hoje eu vou deixar pra próxima aula pra gente poder abordar isso aqui com mais profundidade pra não ficar parando no meio do caminho tranquilo turma? sim a gente está de uma certa relativamente até adiantado no conteúdo então eu vou deixar pra próxima aula pra gente poder tratar disso com mais detalhe e com mais tempo tá? agora eu vou ficar parando no meio do caminho com a coisa gente alguma dúvida aí? tá tranquilo? foi pessoal? tudo sob controle qualquer dúvida estou aí no plantão é só me acionar beleza? vou cumprimentar aqui os meus participantes aí Daniel Giovanna Gustavo Lucas Pedro Henrique ô Rubens apareceu aí tudo bem com você Rubens? tudo beleza então gente um abração pra vocês fiquem com Deus um bom final de semana e se cuidem e até o nosso próximo episódio tchau tchau